Oi gente, estamos aqui com o céu da semana de 20 a 26 de outubro, já quase fechando o mês de outubro. Vocês vão ver aqui, a gente vai conversar com vocês sobre os principais eventos celestes da semana, os principais destaques da semana, e vocês vão ver que só dá pro tão. Então vamos lá, depois da lua cheia, furiosa da semana passada, atiçada por Marte e ainda em curso, criando um clima inflamado, beligerante, de correria e disputas acirradas, lembrando que estamos no segundo turno das eleições aqui no Brasil, em algumas capitais, em algumas cidades, e também muito próximas as eleições americanas, acontecendo no início de novembro. Tudo aí nesse clima de disputa acirrada, de provocação, de tentar quebrar o adversário, bem próprio dessa lua cheia da semana passada, como eu falei, provocada, atiçada por Marte. Nessa semana, em compensação, estaremos sob o domínio de Plutão. Vejam bem, primeiro, comparece em um embate com o Sol, Sol estando nos últimos graus de Libra, e Plutão nos últimos graus de Capricórnio, determinando o que e quem saem, o que e quem fica. Não é pouca coisa. Em seguida, o Sol entra no signo de Escorpião, regido pelo próprio Plutão, nos induzindo, nos estimulando, nos convocando a trocar de pele e renascer, a tirar a casca para aproveitar a popa e chegar no núcleo das coisas. E, como protagonista, na Lua Minguante, de quinta-feira, dá o comando. É hora de desapegar. Ontem, eu joguei tanta coisa fora, cartas e fotografias de gente que foi embora. A casa ficou bem melhor assim, eu diria, a vida ficou bem melhor assim. Isso é um trecho da canção, Paralamas do Sucesso, maravilhosa. Poderia ser bem o refrão dessa semana. Cante comigo, cante com eles. Esses são os destaques da semana, mas tem muito mais. Acompanhe aqui os vídeos que eu disponibilizo para vocês quase que diariamente, porque ali vai ter a descrição do céu de cada dia. Nessa semana, eu tenho um convite especial para vocês. A gente vai ter uma live muito bacana acontecendo no dia 21, segunda-feira, às 18h30, na plataforma do Estelário. Vocês vejam aqui no link que eu estou disponibilizando para vocês, como é que vocês acessam a essa live. A gente vai conversar sobre a Lua. Uma viagem muito rica, muito ampla, cheia de conteúdos sobre esse mundo, esse universo fascinante da Lua. Eu aguardo vocês lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto